Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Adilson Mastelari que está acompanhando a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom Adilson, a reunião com o presidente da Bung do Brasil já terminou. Olá Renata, terminou agora há pouco e o presidente da Bung no Brasil, Pedro Parente, concedeu uma entrevista coletiva para comentar como é que foi a reunião com a presidenta aqui no Palácio do Planalto. Ele começou lembrando que no ano passado o presidente mundial da Bung, Alberto Weiser, esteve aqui no Brasil e anunciou os investimentos na empresa no valor de 2 bilhões e meio de dólares. Ele explicou à presidenta que desse total, do total desse valor, 200 milhões de dólares já foram investidos na expansão da usina de Moema que fica no interior de São Paulo. Os outros 200 milhões foram investidos na expansão do plantio de cana-de-açúcar em regiões onde a Bung no Brasil tem 8 usinas, nos estados de Tocantins, Minas Gerais, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. E disse que a empresa já anunciou novos investimentos. Tivemos autorização do nosso conselho para realizar mais um bilhão de reais agora, por favor, mudou a moeda. Em outros setores nós estamos considerando inclusive a possibilidade de fazer investimentos na área de Palma, dentro do Palma, ou Dendê, né, o Brasil mais conhecido como Dendê. De reais é novo. Reais. Esse é novo, exatamente. Exatamente. Esse, quer dizer, a informação relevante hoje, estamos concretizando a promessa do ano passado, fazendo já 400 milhões de dólares esse ano. E tivemos também a autorização do nosso conselho para fazer investimentos adicionais de um bilhão de reais. O nosso conselho mundial, o conselho mundial da empresa, de realização de um bilhão de reais em outros setores, estamos olhando o setor da Palma. Um bilhão está fora dos dois e meio já anunciados, ou três e meio no total. Mas cuidado, dois bilhões e meio de dólares, um bilhão de reais, está certo? E o prazo de investimentos? Bom, isso vai depender das oportunidades que a gente encontrar de investimentos, mas o fato relevante é que pode ser imediatamente, pode ser em um ano, pode ser, quer dizer, está autorizado o dispêndio da empresa de um bilhão de reais para investimentos em outros setores no país. Então, isso mostra realmente a confiança que a nossa empresa tem no setor agrícola brasileiro ou agroindustrial. A gente vê que o país, o Brasil, tem uma tremenda oportunidade de atender a uma demanda que será crescente de alimentos. E isto, para nós, é só oportunidade. Então, nós estamos... A Palma tem algum outro setor? Nós estamos olhando outros setores. Nós já trabalhamos, como vocês sabem, nós trabalhamos no setor de soja, milho. Temos também uma unidade nossa de alimentos, né? Trabalhamos com alimentos para consumo direto. Temos o nosso setor de cana de açúcar e a área de fertilizantes. Então, estamos pensando agora em entrar em outros setores, mas sempre na área onde a gente tem expertise, que é a área da agricultura. Qual é a área do biodiesel? A Palma, ela pode ser utilizada no biodiesel, mas ela também é utilizada como uma gordura importante para fazer gorduras mais saudáveis. É um dos óleos que tem maior aumento de consumo nos últimos anos é o óleo de Palma. E o país é um importador de óleo de Palma. Então, teria, digamos, um alto interesse estratégico para o país, na nossa visão, porque a gente deixaria de importar um óleo que se produz pouco. A produção nacional é pouca para atender o consumo nacional. Então, você faz com óleo de Palma, você faz gorduras, você faz também margarinas industriais, também é utilizado na indústria de cosméticos. Então, é um setor muito interessante. Bom, você acompanhou a entrevista coletiva que aconteceu no Palácio do Planalto agora há pouco com Pedro Parente, presidente da Bung do Brasil, sobre investimentos que vão acontecer no Brasil até o ano de 2015. Ele deu essa entrevista coletiva logo após participar de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto